A respeito do caso de morte de um preso, um preso foi morto na penitenciária de Picos. Quem tem as informações pra gente é a repórter Indira Gomes, que tem alguns detalhes a respeito deste caso, Indira. Teria sido um caso de espancamento? Quais suas primeiras informações, Indira Gomes? Jolson, a polícia foi chamada pra conter uma possível tentativa de fuga na penitenciária de Picos na madrugada dessa terça-feira. E ao chegar lá, se deparou com o corpo de um detento em uma das celas. Ele é Ronaldo de Moura Lopes, de 28 anos, e que teria sido espancado até a morte. O corpo dele estava pendurado por uma corda à grade da cela e foram os outros colegas de cela que o mataram. A princípio, as informações são de que esse preso, ele havia sido detido por diversos crimes, entre eles homicídio e também assalto. Mas, ao que tudo indica, as primeiras investigações da polícia, ele teria sido morto porque os próprios detentos têm um código de ética, né? Eles não aceitam casos de estupro. E que espalhou-se um boato de que esse rapaz também teria sido condenado, também respondia pelo crime de estupro. O que, ao que tudo indica, não é confirmado. Está aqui com a gente o Vilobaldo Carvalho, que é diretor jurídico do SimpleJuspe. É isso, Vilobaldo? A informação é de que ele teria sido morto por ter praticado um estupro? Boa tarde. As primeiras informações que nós tivemos é de que ontem teria sido espalhado um boato no pavilhão que ele se encontrava, de que ele seria acusado de estupro. E um preso que estaria, inclusive, que disse que esteve com ele no distrito, confirmou essa versão. E, possivelmente, evidentemente que a investigação policial é que vai chegar às devidas conclusões, mas, possivelmente, esse seria o motivo que teria levado os demais presos a assassiná-lo, a enforcá-lo. A penitenciária de Picos é uma situação bastante gritante, superlotação. Não tem como separar presos por tipo de crime ou provisórios de sentenciados. Lá é uma penitenciária para presos de regime fechado, portanto, sentenciados. Mas, infelizmente, 70% dos presos ali são provisórios e em torno de 144 vagas para uma população de quase 380 presos. E nós temos reclamado a necessidade urgente de se construir uma unidade prisional em Picos, naquela região, para presos provisórios. Fizemos uma reclamação ainda em 2012. O Ministério Público ingressou com a ação civil pública. Há uma decisão judicial, inclusive, para que essa construção ocorra, mas, infelizmente, nós não tivemos ainda essa decisão do poder do governo do Estado do Piauí. Obrigada, Vila Abaldo. Então, essa superlotação pode, sim, ser uma das causas que contribuem, com certeza, para a violência que a gente vê todo dia dentro dos presídios no Piauí. Joelson.